Como seria se o Steve fosse uma galinha no Minecraft? A gente pode responder a esta pergunta através deste mapa. Pessoal, iremos virar uma galinha e passar por uma aventura muito legal. Eu espero que vocês curtam. Antes da gente começar, eu quero colocar essa música aqui do mapa, selecionar a dificuldade no normal. E aqui é a regeneração da vida, no caso eu vou deixar a 2x. Tem um modo desafiador também, se vocês quiserem experimentar. Aliás, o download está aí na descrição, para quem quiser, o download e o nome do criador do mapa. Mas, enfim, galera, bora começar essa aventura aqui. Cara, a gente vai ser uma galinha nessa história, velho. Que da hora. Você é uma galinha. Que nasceu em cima de uma árvore. Esta árvore fica no topo de uma ilha flutuante. E o seu maior sonho é um dia poder sair desta ilha. Mas, você não consegue aprender a voar. Então, você anda dia após dia... Apenas batendo asas por aí. Talvez, algum dia, as coisas vão melhorar. Pois é, como vocês viram, eu coloquei um diálogo aí, para ficar mais legal o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa voz sinistra. Mas, enfim, olha só para isso, galera. A gente é, literalmente, uma galinha aqui. Muito legal, cara. Tem até a fotinha aqui. Olha só que bacana. E, meu, pelo que ele falou, o sonho dela é sair desta ilha. E a gente não sabe voar. Quem sabe, mais para frente, a gente vai aprender isso. E uma coisa me chamou a atenção, que foi essas luzinhas verdes aqui. Bora dar uma olhada. Você obteve a habilidade de poder bater asas. Que da hora, velho. Então, bora fazer o primeiro teste. Uh! Que da hora, velho. Eu curti essa habilidade aqui. E uma coisa me chamou a atenção ali em cima, que tem uma bolinha vermelha. Eu vou tentar chegar até ali. Talvez a gente tenha que usar essa peninha. Então, eu vou subir aqui. E a gente usa um, dois, que eu não alcancei. Levou um tempinho para eu conseguir subir nessa parte. Só que, bora pegar isso daqui e ver o que é. Uma de quatro peças de rubi foi encontrada. Colete mais para melhorar o seu personagem. Bacana, pessoal. Então, temos que coletar rubis para melhorar as habilidades dessa galinha, velho. Simbora, então, pessoal. Tem uma moldura aqui indicando que a gente tem que usar a pena. Então, foi. Caraca, velho. Muito show. Uma coisa legal, galera, é que este mapa, ele foi inspirado, no caso, a construção, o jeito que ele foi feito, no game Zelda. Então, se você conhece o jogo, com certeza vai notar alguma semelhança aqui, tá? Ó, tem outra luzinha, outra coisa para a gente pegar. Você obteve a arma de garra. Da hora, velho. Seu senso animal começa a fazer efeito. Você sente uma súbita perturbação nas proximidades. Caraca, galera, olha só quem que apareceu aqui. Os esqueletos do Wither. Meu, ele está com uma espada mó da hora, velho. Sai daqui, tiozão. Sai para lá, vai. Eu acabei de ler aqui, galera. Já vou mostrar para vocês. Só deixa eu matar esses camaradas aqui. Sai fora, vocês dois. Meu Deus. Aê, até que enfim. O portão de entrada foi aberto. Beleza. Mas aqui, galera, ó. Na hora que eu peguei a arma, falou, ó. Você pode selecionar a garra para matar inimigos e quebrar spawners. E aqui fala também que a gente não precisa carregar o ataque para poder bater nos inimigos. Isso é muito legal porque eu estou na 1.9 e eu achei que precisaria disso, mas não precisa. Então, bora, galera. Segui para cá. Cara, que caverna gigantesca, meu. Tem um ovo aqui meio estranho. Será que dá para fazer alguma coisa? Acho que não. Caixa de dicas. É isso? A dica que eles deram, pelo que eu entendi, é se a gente correr, a gente consegue flutuar mais longe. Isso é bacana, meu. Então, bora chegar nesta plataforma aqui. E agora a gente tem vários caminhos aqui, ó. Tem para cá, tem para lá. Acredito que para cá não dê para eu chegar. Então, vamos tentar flutuar até ali. 1, 2, foi. Tranquilo. Ela dá duas flutuadas e já apareceu os mobs. Bora matar. Sai daqui o zumbi. Você é muito feio, cara. Eita, nós. Olha só os esqueletos. Todo... Oh, não é eu que sou o inimigo aqui? Vocês ficam brigando? Eu vou é destruir esse spawn aqui antes que apareça mais. Bora matar esses esqueletos aqui, vai. Sobrou só você. Beleza. Bom, tem uma barraquinha com uma flecha. Galera, olha só que bacana. Tem um ovo na ponta da flecha e está escrito atirar. Será que a gente tem que pegar um arco? Provavelmente. Então, eu vou seguir em outra direção aqui e chegar para esta plataforma. Beleza. Olha, já vejo um pedestal com alguma coisa ali para a gente pegar. Tem mais umas luzinhas verdes. Oh, velho. Oh. Como que você derrubou? Oh. Esse carinha está chato, hein? Mesmo derrubando, ele me ajudou. Só que já morreu. Bora destruir esse spawn aqui e pegar. É realmente um arco, galera. Olha só que bacana. O seu antigo arco, que você utilizava para lançar algumas flechas, especialmente fora do penhasco, para as nuvens abaixo. O que poderia ter depois das nuvens? Onde as flechas terminaram? Há tantas perguntas sem respostas. Muito legal, velho. Galera, eu não sei, para ser sincero, como que está ficando esta voz, mas eu espero que vocês estejam gostando, tá? Eu vou tentar atirar neste botão aqui. Beleza. O portão de entrada foi aberto. Outro portão, cara, provavelmente ele está para lá. Vamos chegar para lá, então, pessoal. Pular aqui. Feito. Será que dá para ir até ali? Acho que eu vou tentar, hein? Vai. Um, dois. Beleza. Ela dá duas flutuadas planas, né? Duas vezes antes de cair. Então, uma, duas... Essa daqui quase que eu caí, hein, velho? Já tem outro spawn aqui com mais esqueletos. Ei, esqueleto. Esqueleto, cadê você? Está aqui. Morreu. Tinha mais um ali. Eu matei os dois. Eu vim desta direção. Eu dei um corte meio sinistro aí, mas... Galera, olha só. Tem outra caixa de ajuda aqui. E ela fala, basicamente, que tem quatro peças em cada cenário, pelo que eu entendi. Aí, ele pergunta se eu consigo encontrar todas. Eu vou tentar. Mas, bora subir as escadas. E ver o que tem. Tem mobs. Nossa, tem muitos mobs. Eu vi que tem dois spawns ali para sair deles. E vocês vão morrer. Nossa, o ruim que ele bate em mim. Eu fico com efeito, ó. Os corações ficam pretos. Mas, está de boa, galera. Estou conseguindo matar até que rápido. Essa garrinha aqui está ajudando bastante. Sai para lá, zumbi. Sai para lá, esqueletos. Mataram aqueles mobs. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. E avistei esta plataforma aqui em cima. Já subi. Tem um balzinho vermelho apenas com uma poção arremessável de cura. Bacana, velho. Bora descer aqui, então, pessoal. Usar a peninha para não sofrer muito dano. Se bem que eu não usei muito bem ela ali na caída. Só que eu vou continuar o caminho. Já quebrei os spawns e já vejo outros ali. Cara, tem muitos inimigos nesse mapa, pessoal. Muitos inimigos mesmo, velho. Será que eu consigo acertar? Bora tentar. Ir mais um pouquinho para o lado. E... Foi... Não! Faz isso não, rapaz. Caraca, velho. Vocês estão xaropes, hein? Eu vou deixar eles aqui. E vou seguir para esta direção. Então, essa ilha afastada me chamou a atenção. Então, bora dar uma olhada. Para variar, tem mais mobs. Com certeza. Todos os lugares tem neste mapa. E vocês estão muito sinistro fazendo essas coisas. Só que deixa eu matar eles aqui, pessoal. Tem mais dois só. Mais esse daqui. E mais este. E tem uma plataforma ali em cima. Bom, como que eu vou subir nessa parte, velho? Deixa eu chegar para cá. É bom sair de um lugar alto, porque aí eu consigo um impulso legal para subir até ali. Foi? Foi! Beleza! Tranquilo. Tem um spawn ali na frente. Bora tentar destruir antes que apareça mais. Vai, 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 vai. Deu certo. E mais uma peça de rubi. Beleza, galera. Coletamos duas peças já. Provavelmente eu devo ter deixado alguma para trás. Mas, se vocês encontrarem, comenta aí abaixo. Talvez eu volte para buscá-las. Quem sabe? Ô, vocês três. Ficam aí que eu vou seguir para esta caverna, beleza? Bom, não faz muito sentido a gente matar eles. Então, bora continuar. Ó, tem uma estátua aqui no meio. Um caminho aqui. Outro caminho ali atrás. E um portão. Então, bora seguir para um desses caminhos. Vou neste daqui, que eu estou mais perto, né? E, cara, essas cavernas aqui são muito grandes, cara. Nossa! Gigantesca, velho. Será que se eu cair ali eu morro? Provavelmente. Mas, eu vou com cuidado fazendo este parkour aqui. Chegar para cá. Beleza. Não! Eu errei. Agora deu certo. E eu não sei como que eu fiz para caíram na última cerca. Eu errei a pontaria. Nossa, velho. Tem mais mobs ali na frente. Tem muitos mobs neste mapa. Muitos mesmo. Eu estou cortando e matando eles rapidão no vídeo. Mas, demora para matar essas criaturas aqui. Nossa, tem um Creeper agora. Olha só que massa, velho. Ai, meu Deus. Não, sai de mim. Sai de mim. Espera aí. Nossa! Caraca, velho. Eu ia tentar fazer isso, mas o Creeper fez para mim. Só sobrou dois esqueletos. Então, morreu. Tem um baúzinho aqui com uma poção. Cara, eu tenho que destruir essas coisas aqui antes que apareça mais deles. Bora quebrar esse último aqui. Opa! Tem alguma coisa ali, hein? Tem uma luzinha lá no fundo. E um botão aqui, hein? Apertar ele. Você escutou um pequeno som de clique à distância. Talvez este som venha lá no outro caminho que tem para a gente seguir. Antes eu vou dar uma olhada aqui nessa parte. Ah, galera. Olha só. Outra peça de rubi. E quase que eu caí. Meu Deus! Não! Nossa, velho. Que esqueleto xarope. Só que eu vou tentar, cara. Vai. Foi. Vai. Não, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Então, bora quebrar isso daqui. Foi. Pegaram mais uma peça de rubi. E falta apenas uma para a gente dar um upgrade nessa galinha aqui, cara. Nossa, velho. Para de pular. Deixa eu voltar, então, para a gente seguir pelo outro lado. Ai, meu Deus do céu. Que susto, cara. Faz isso comigo, não. Nossa. Surgiu do nada ali, velho. Ô, você sai daqui. Mas, enfim, galera. Bora continuar. Olha só. Entrei em outra caverna gigantesca. Já era de se esperar, né? E mais mobs, como sempre. Nossa, tentei aqui um botão ali na frente. Ficou preso. Mas eu vou chegar para cá, galera. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, ó. Você quer morrer? Morreu. Tá vendo? Fica incomodando. Mas eu vou chegar para cá para a gente pressionar esse botão. Eu apertei aquele botão e começou a fazer um barulho de tic-tac de algum relógio que está por aqui. Talvez seja um tempo que a gente precisa para fazer alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Então, eu vou seguir para cá para a gente dar uma olhada nesse lado. Ok. Bora para cá, pessoal. Deve ter alguma coisinha aqui. Tem outro botão. E ainda continua o barulho do tic-tac. Tem outra plataforma. Ah, eu acho que eu entendi, galera. A gente tem que pressionar esses botões antes de acabar o tempo. Deve ser isso. E foi. Consegui entrar, pessoal, na sala. Eu tive que refazer tudo de novo ali porque não tinha dado certo da última vez que eu fiz. Mas, bora, galera. Pressionar esse botão. O portão de entrada foi aberto. Eu estranhei que a imagem tinha mudado, mas é que eles mostraram o portão sendo aberto. Muito legal isso daí. Bora continuar para cá, galera. Tem mais spawns aqui, mais mobs. Eu vou tentar fugir, pessoal. Porque, às vezes, a gente nem precisa matar eles. Sai daqui, aranha. Não, fiquei preso, velho. Aí, vai tentar fugir. E aí, creepers. Tudo bem com vocês, cara? Olha só. Tadinho. Eu poderia dar uma mão, mas eu acho que eu vou deixar vocês caírem aí. Tudo bem? Então, bora remover esse último spawn aqui, acredito eu. Exatamente, galera. Bom, tem um painelzinho aqui. Bora verificar. Nossa, velho. Dificuldade do boss. A gente vai enfrentar um boss agora, então. Tá. Temos fácil, normal e difícil. Eu vou escolher o normal, galera. Porque é o normal do jogo. Talvez eu coloque o difícil e, sei lá, cara. Fica muito complicado para matar ele. Então, vamos no normal. Sempre, quando eu jogo, qualquer jogo, eu coloco no normal. Então, bora, galera. Enfrentar esse boss. Vai. Pode vir. Pode chegar. Cadê você? Aqui está ele, pessoal. O Zeta. Olha só. Ele é carismático, cara. Olha só o chapéuzinho dele, velho. Que da hora. É um ninho. E tem um ovo na cabeça. Nossa, o que é isso? Só que vamos que vamos, pessoal. A vida dele é bem grande. Então, eu vou dar umas porradas na hora que eu estiver quase matando ele. Eu mostro para vocês, tá? Aqui estamos novamente nesta querida batalha e ele já está quase morrendo. Matei, velho. O inimigo feroz foi derrotado. Este lugar está ficando perigoso. Você precisa chegar à origem de tudo. Acabamos de matar o boss, então, galera. Foi muito legal essa batalha. Eu curti bastante. E tem um precipício aqui, essa galinha, que sou eu. Não deixa eu ver direito esse precipício. Então, eu vou pressionar F5. Nossa, tem água lá, cara. Bom, mas isso, galera. Eu não vou explorar no vídeo de hoje. É o seguinte. Se esse vídeo conter muitos likes e vocês quiserem uma continuação, eu vou trazer para vocês logo, logo. Então, eu conto com o apoio de vocês, galera, para deixar o like e comentário aí. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo do canal. Falou!